A gente tá de volta ao vivo pra toda a região pra falar de saúde, viu gente? Por meio da campanha Novembro Azul, autoridades de saúde orientam sobre a importância da conscientização e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mas o preconceito, gente, tá diminuindo, mas ainda é um empecilho. É o tema do nosso quadro Viver com Saúde. Seu Teodoro descobriu que tinha câncer de próstata há quase quatro anos e foi durante um exame de rotina. A mídia já vinha contando muito respeito dos exames preventivos de próstata. Eu resolvi fazer também esse exame. E realmente deu qualquer coisa, não é isso? Imediatamente já fui levado ao ICA, fiz novos exames de sangue lá e constatou-se então que o PSA estava alto e precisava de um tratamento. Hoje ele está com 85 anos e faz o tratamento com pílulas. Não precisou fazer químio nem radioterapia. A doença está controlada. Segundo o aposentado, o diagnóstico precoce foi fundamental para evitar problemas maiores. O importante é que a pessoa faça esse tratamento, não é isso? Faça o exame de toque, não é isso? Quanto mais cedo fizer, melhor é. Porque fica mais fácil o tratamento. Esse mês é dedicado à conscientização da doença. Por meio da campanha Novembro Azul, autoridades da saúde alertam sobre a importância do diagnóstico precoce. Segundo estimativas do INCA, Instituto Nacional de Câncer, em 2016 serão mais de 61 mil novos casos de câncer de próstata no país. No Brasil, é o segundo em incidência em homens. Perde apenas para o câncer de pele. Só que o que existe ainda, e muito, é o preconceito e a falta de informação. Os médicos dizem que o exame não dói, causa apenas um pouco de desconforto. Mas ele ainda é o mais indicado e o mais eficiente para detectar a doença. Tem muita gente que tem preconceito devido a essas brincadeiras, que acham que o exame de próstata é um exame agressivo, mas não pode ser agressivo. Eu sempre digo que o exame de próstata não pode ser doloroso, alguma coisa aconteceu, se foi. Outro dado preocupante é que o câncer de próstata é o responsável por mais de 13 mil mortes por ano, o que equivale a uma a cada 40 minutos no país. Por isso, o médico urologista reforça ainda que, na maioria dos casos, a doença demora a se manifestar, porque no início ela é assintomática. Daí a necessidade do diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce permite uma cura mais eficiente. Quanto mais precocemente se descobre o câncer, melhor é o tratamento e mais eficiente, naturalmente, é o tratamento. Mas muitos homens acabam adiando a visita ao médico, até mesmo por medo do desconhecido. O senhor já fez? Já precisou fazer ou não? Ou não. Fez por quê? É o velho tabu, né? É melhor fazer o exame do que depois morrer, né? Por nada. Tem muito machismo ainda. Ele não aceita. O senhor já fez? Eu faço todo ano. Eu acho que não há razão nenhuma para você ter esse tipo de preconceito. Você tem que espelhar na tua mulher quantos exames ela faz. Exatamente. Você tem que realmente deixar o preconceito de lado, gente. Vamos continuar falando sobre isso. Um assunto tão importante para todos nós homens. Por isso que a gente trouxe o doutor Luiz Augusto Ramiro Isleão, taquiurologista. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Vamos começar falando, acho que desse ponto, que por mais que pareça repetitivo, é importante falar da questão do preconceito, né doutor? Tem muito homem, tem diminuído o que você estava me contando, mas tem muito homem que ainda encara a questão do exame com um pouco de preconceito, né? Tem aquela relação, acho que vai duvidar da masculinidade, um pouco... É um preconceito passado, realmente uma coisa, um pensamento atrasado, né? Esse preconceito faz parte do machismo latino-americano. O europeu não tem uma característica, talvez, de civilização, de cultura, né? Mas isso tem diminuído ao longo do tempo, graças a essas campanhas de conscientização, de combate ao câncer de próstata que tem sido feita. Inclusive, é o Novembro Azul, a campanha internacional. Quando a gente fala dos tipos de exames, é importante a gente destacar. Tem o exame de toque, que é o mais comum, e tem também o hormonal. Qual que é a diferença? Qual o mais importante? Tem que fazer os dois, não tem? Os dois exames são essenciais para um diagnóstico precoce, após os 45 anos, porque esse é um câncer que atinge a maturidade, né? Então, é o câncer da terceira idade, e deve ser iniciado, os exames devem ser iniciados a partir dos 45 anos, fazendo o PSA, que é o antígeno prostático específico, é feito no sangue, a dosagem, e o exame de toque, que é feito com um médico clínico no seu consultório. É praticamente indolor, leva 45 segundos, 50 segundos, é muito rápido. Ninguém vai deixar de ser homem por causa desse exame. Exatamente isso que a gente tem que realmente enfatizar. A gente estava vendo na entrevista um telespectador falando que a gente tem que se espelhar nas mulheres. Qual a importância da família para conseguir quebrar esse tabu que os homens têm? É importante levar o pai, que às vezes é um pouco mais conservador, às vezes levar o avô também para o médico, né? A gente conta muito com a mulher. A mulher é que ela está mais acostumada a ir ao médico e por isso ela vive mais, você vê que tem mais viúva que viúvo. E a mulher é nossa parceira nessa história, ela está sempre levando o marido, o pai dela. Então, é muito interessante a gente contar com essa parceria com a mulher, né? O diagnóstico começa com uma consulta, né? Pede-se alguns exames de sangue, de urina e aí a partir daí vem o toque retal. Se houver necessidade, uma ultrassonografia da próstata e se houver alguma suspeita, a biópsia, né? Quando a gente fala em câncer, tem muitas pessoas que acham que logo no começo já começa a ter algum tipo de dor. Como é o câncer de próstata? Tem dor no começo ou não? Infelizmente, não. O câncer inicial, ele não dá sinal. E por isso, eu costumo dizer que ele vai se alastrando, ele é capcioso, ele é como a tiririca no jardim, né? Ele vai, quando você vê, já tomou todo o organismo. Então, ele é lento, dá tempo da gente fazer o diagnóstico e o tratamento, mas desde que se procure logo o médico, essa consulta tem que ser anual, né? Uma vez por ano, não precisa ser exatamente em novembro, quando for mais fácil para cada pessoa, cada paciente. Mas tem que ser feito anualmente e a gente vai comparando, porque o PSA ao longo do tempo, ele vai aumentando. Ele vai aumentando, mas ele tem que ser um aumento pequeno. Quando ele aumenta de uma vez, isso já chama atenção. Tem algo de errado. Tem algo de errado com a próstata e aí pode ser uma infecção, mas também pode ser o câncer de próstata. O senhor falou que é uma doença da terceira idade. Existe algum caso? Existe casos em jovens ou não? É muito difícil, muito raro? Raríssimo. Então, é sempre acima dos 45 anos. Por isso que a gente fala que a idade nossa, a idade de corte é 45. A partir dos 80 anos, já tem estudos provando que mais de 66% dos homens têm câncer de próstata, embora nem todos vão transformar em doença e vão dar sintoma. Mas se a gente pegar e fizer uma autópsia, que a gente chama de necrópsia, em pacientes acima de 80 anos que faleceram e sem sintoma, nós vamos localizar o câncer de próstata na grande maioria deles, acima de 66%. Tá certo. Só para a gente encerrar, uma coisa que eu já falei para quem está aí em casa, que quem assiste o jornal já sabe, eu tenho um caso de um avô que já teve, meu pai luta contra o câncer na próstata. Como é que é a relação aí dessa questão hereditária? Quem teve casos na família tem que se preocupar ainda mais? As duas coisas que nós levamos muito em conta, uma é a idade e a outra é a herança genética. Os casos na família, vai haver uma incidência maior naquela família quando já teve o avô, o tio, o pai, o irmão, parentes próximos, você tem que ficar mais atento, porque é mais comum que nessas famílias apareça o câncer de próstata. E fora isso, tem também a parte da dieta alimentar, que é uma parte também muito importante. Então, comidas muito ricas em gordura de origem animal, não é bom. Então, os países desenvolvidos têm mais câncer de próstata que os países em desenvolvimento, do que os países que são pobres. Vida saudável sempre, né, doutor? Vida saudável sempre. Tá certo, nosso tempo chegou ao fim, muito obrigado pela sua participação, agradeço a você que nos ajudou a entender um pouco mais sobre o assunto. Até a próxima, doutor.